Ó, desde o Flamengo, o Paquetá, marcou nove gols, três anos, pergunta lá pro Agüero, vice-presidente, pergunta, liga lá pro seu Johnny Saad, liga lá, você tem moral, Cascão, pra ligar? Liga aí pro Schneider, pergunta se eu posso falar só um palavrão, um cara que tá, só um palavrão, só um palavrão, se eles deixassem eu falar, um palavrão só, pro Paquetá e pro Tite, e pro Kleber, pro Asseliar, pro filho do Tite, olha lá, depois que ele saiu do Flamengo, nove gols. Três gols por temporada. Seleção tem que mudar. Eu tô só, gente, é verdade. É o time do Brasil, não é Seleção, né? Passou pelo Mila, foi rodando. Nove gols, eu sou convocado pra Seleção Brasileira, só vergonha, vergonha. Ô, Tite, você tem que ser mandado embora hoje, e ó que eu amo o Tite, hein, gente. É duro falar de um cara que você gosta. Lucas Verice não lembra. Mas eu sou comentarista, velho. Eu não lembro do Lucas Verice. Mas jogou muito. Aqui. Na Libertadores. Mas ele não era convocado. Mas ele, isso, mas foi pro Benfica, né? É, só tem que sair, por isso que eu tô falando. Do Benfica, vocês acham que ele vai pra onde? Manchester City, pro Arsenal. É! Chá que você adonesse aqui. Aí, vocês vêm falar do Guardiola, do Klopp, do Vicente Del Bosque, do Filipão, do Mourinho. Vocês têm que limpar a botina desses caras. Convocar o Paquetá. O Thiago Silva até tá tudo bem pra mim. Porque ele saiu do parecer germão e tá na final. E é bom de bola. Mas dá pra ter que jogar com três zagueiros, certo com ele? E ainda mais com o Daniel também. Ainda mais com o Daniel. Daniel, se ele for jogar de lateral, tem que ser três zagueiros. Ah, Daniel, você não é o cara que só vai na Globo, irmão? Você não fica mandando um recado pros outros, é a Ruela? Você não é o cara, você não é o bonzão. Você vai jogar de lateral na seleção, sabe o que ele vai falar? Pelo meu país, eu jogo futebol. Pelo meu país. Pelo meu país, é a casa do caramba, meu irmão. Pelo meu país, meu irmão. Pelo meu país, é o caramba. Pelo meu país, é o caramba. Bota a matéria da seleção aí. Cabelo de boneca também. Tite, treinador da seleção brasileira desde 2016. A gente tem uma responsabilidade muito grande. O futebol é algo muito importante e eu tenho essa consciência. E estar na lista de convocados dele é o sonho de muitos jogadores, ou ao menos da grande maioria. Mas eu acho que todo mundo quer entrar na seleção brasileira. E como atacante, pô, sai uma convocação. A cada convocação, uma ansiedade. Quem serão os escolhidos? E no momento em que a lista é divulgada, tem sempre quem concorde e quem discorde. E quando o torcedor não gosta e o questionamento se repete, o técnico vira até tema de paródia. Mas se você for olhar bem, essa convocação, vou falar até que o Tite é burro. Só convoca jogadores que não estão jogando nada. Sempre a mesma coisa em cima do muro. Tá olhando só a Europa e esquece do Brasil. A lista de cobranças é enorme. Gabigol, Bruno Henrique, por aí vai. O fato é que quando se trata do setor ofensivo da seleção, o buraco é mais embaixo. Principalmente quando analisado o desempenho dos atacantes, chamados por Tite, pegando como base os que estiveram na Copa do Mundo da Rússia de 2018. No Mundial, os atacantes foram Neymar, com cinco jogos e dois gols. Gabriel Jesus, que atuou em cinco partidas e não balançou a rede em nenhuma ocasião. Firmino, que esteve em quatro duelos e anotou um único gol. Douglas Costa, que esteve presente em duas partidas e não balançou a rede. E Tyson, que nem entrou em campo. Vale lembrar que depois da Copa, o desempenho da seleção é até positivo. Com mais de 70% de aproveitamento. Em 26 partidas, são 18 vitórias, seis empates e duas derrotas. 57 gols feitos e 11 sofridos. Mas mesmo assim, quando se fala nos atacantes, o assunto dá o que falar. O Brasil precisa de nove, precisa voltar a ter nove. E nós, a última vez que fomos campeões mundiais, tínhamos dois noves. A qualidade também, ela é muito baixa em relação aos atacantes do passado. Por isso que a gente não vê muitos gols. Nesses 26 jogos da seleção pós-copa, Neymar atuou em 13 e marcou 5 gols. Roberto Firmino esteve em 23 e fez 8. Gabriel Jesus em 19 e anotou 8. Douglas Costa participou de 4 e não balançou a rede em nenhuma ocasião. Já Tyson não foi mais chamado por Tite. Nos clubes em que atuam, também é possível perceber uma queda de rendimento. O que reflete diretamente na presença deles, nos jogos anuais e, consequentemente, no número de gols feitos. Quando você está numa fase boa, o teu clube está numa fase boa, eu sempre falo isso. Você é convocado para a seleção por aquilo que você está vivendo no seu clube. A qualidade também, ela é muito baixa em relação aos atacantes do passado. Por isso que a gente não vê muitos gols. Mas quem no Brasil seria esse homem gol? Quem Tite poderia convocar? Eu gosto muito do Pedro. Gosto muito do Gabigol. O Pedro eu acho que é o mais um 9, parecido o Gabigol, para mim é o segundo atacante. No Brasil mesmo, nessas dificuldades que nós estamos colocando aqui, o Brasil tem jogadores dentro da competição, dentro do Campeonato Brasileiro. A seleção brasileira conta muito histórico dos jogadores, é bem verdade, né? De décadas é assim. O Gabriel deve ir, o Richardson deve ir. E aí no estúdio, qual a preferência de vocês?